Música E parkour exige vários segredinhos Né gente, então aqui, tamo aqui nessa tela Do modo criador, mas vambora testar Que eu mostro pra vocês, ah, eu fiz isso aqui Ah, essa é a descrição Gente, essa é a descrição Eu tentei colocar uma descrição Maior, só que a gente Preenche essa porra toda E aparece que a bosta da Rockstar não salva o bagulho Então a gente preenche E depois apaga Quando você dá o ok lá, apaga Aí eu tive que colocar uma descrição pequena Pra mim ver se ia dar certo, acabou dando certo Eu deixei daqui de jeito ali Eu botei moto Eu botei moto disponível porque Eu não sou muito Eu não sou muito bom no BMX não, entendeu Eu não sou muito bom na BMX não Então eu deixei motinha, eu vou mostrar pra vocês Os segredinhos do parkour Eita porra, calma aí que eu vou ter que voltar Essa moto aqui não vai dar pra fazer não Calma aí, que você é a Kuma porra Aqui todo mundo já conhece né Tem que vir andando até aqui depois de descer Aqui você é de moto, você chega aqui do lado Já pega o checkpoint O checkpoint tá lá em cima Mas no criador aqui já pega o checkpoint Aí tem essa Essa saída aqui Que eu fiz uma rampa aqui assim Aí eu fiz essa rampinha aqui Pra eu poder Eita porra Deixa eu dar uma reshore aqui Que eu errei o bagulho Aí eu fiz essa rampinha aqui Aí essa rampinha ela joga pra cá Pra cima do telhado Onde é que vocês teriam que andar Naqueles canos ali Que eu fiz esse bagulho Aí daqui é só acelerar muito Acelera que a moto vai ficar aqui Ai buceta Ei Bora aqui de novo Ai Ai que cor que cor Mestre ambrinho Vambora Passa aqui por baixo É só descer aqui assim Aqui pra subir nesse prédio Porque tem uma rampa aqui atrás Todo parkour tem segredinho aqui Porque não dá pra sair do veículo Pra poder fazer Publicar o parkour Pronto Eu peguei o checkpoint Deixa eu spawnar lá em cima Logo Não vou ficar subindo esse negócio não Aí aqui Aqui eu só acelerei Que dá pra fazer isso O checkpoint tá no alto Tá vendo aqui O checkpoint tá no alto Vou encostar aqui Já pega Aqui pega também Aqui pega Aqui pega E é assim Só no modo criador No modo Online Dá pra ir assim Não A gente tem checkpoint ali no alto Agora Não O checkpoint tá no alto Deixa eu ver se já é O checkpoint do alto É ele mesmo É ele mesmo E dali eu botei uma rampa aqui assim Sobe aqui na rampinha show Se você quiser fazer o mapa E quiser fazer Robante Aí Tá porra Eu sou ruim até na motinha Igual eu falei Eu não sou muito bom na BMX não É por isso que eu coloquei Pronto Aqui já pode descer O checkpoint tá lá em cima Daquela casa ali Botei outra rampa aqui assim Pra poder subir Você vai falar assim Dá pra fazer subir Essas rampinhas de BMX? Dava sim Mas tem um aqui Que não vai dar Não dá pra subir De BMX Já vocês vão ver ela Ela não dá pra subir De BMX não De jeito nenhum Pronto Subiu aqui Mais uma rampinha aqui Eu posso pegar esse checkpoint show Aqui agora Tem um checkpoint caindo aqui Cheio de rampa secreta Aqui você teria que subir Essa escada show aqui Mas não dá pra subir No jogo Aí tem uma rampinha aqui Aí garoto Eu vou cair Ai caralho Nossa Pronto Agora eu pego esse checkpoint aqui Ele aqui é só encostar aqui também Que pega Aqui a gente tem que subir Nesse negócio aqui Pronto 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 Sem dor de cabeça Sem nada Agora a gente vai chegar Na rampinha Que precisa Precisa realmente Da motinha Ali não Ele é só encostar Que pega Quer ver Pronto Peguei o checkpoint Bom Outro checkpoint Pra quem não sabe Tá lá em cima Lá em cima Lá onde tá aqueles Deixa eu tentar mostrar Tá lá em cima Daquele Dessa plataforma ali Tá em cima Daquela plataforma ali Então a gente tem que Embulsetado aqui Nessa rampa E chega Tem que cair lá em cima Bora lá É isso aí Tem um NPC bem na frente Fila da puta Sai daí Seu corno Ah fila da Fila da mãe Calma aí Já saiu de lá Já saiu de lá Vamos virar aqui logo Antes que apareça outro NPC lá A gente tem que voadão Aqui mano Essa parte aqui pra roubar É chato Aqui você empina Pronto Pegou o checkpoint Show Tinha um checkpoint aqui assim Eu coloquei aqui assim Só que sumiu Não sei porque ele não tá aqui mais Eu acho que eu tirei Aí aqui você tem que descer Pra pegar o checkpoint Que tá aqui dentro Normal Isso aí não precisava da motinha A motinha é só mais Por esse Esse grandão aqui Que a gente tem que pular bem alto E esses são os segredos Do parkour que eu fiz pro Zéu Pronto Aqui a gente agora É só a gente acelerar pra cá Passa nessa greta aqui Desceu aqui Show Pronto Pegou esse outro checkpoint aqui mano Bora pro outro segredinho Que não dá pra subir Essa gambiarra toda aqui né Tem que dar um voltão aqui Já sobra aqui Show Vai subindo aqui Vai subindo Subindo subinte Aqui já vai O bagulho é Chegar lá em cima Chegou no telhado do bagulho É Já tamo quase no final do bagulho Entendeu Tá vendo aqui Essa rampa aqui Que os caras estavam subindo Nela aqui Sem necessidade nenhuma Ela é pra isso aqui Eu lembro Que eu vi lá no No vídeo do Zéu lá Os caras subindo a rampa Igual maluco Aqui você Embuceta Empina Vai te jogar pra cá Pronto Você pegou o checkpoint ali Pode ficar suave na nave Agora aqui Pegou o último checkpoint Agora o checkpoint de Finalizar o bagulho Prontinho E é isso aí E é isso aí Esses são os segredos Do parkour do Zéu Que eu fiz pro Zéu Quem quiser roubar Tá aí É só Só pegar a motinha E sair voadão É isso aí Muito obrigado Também que assistiu Like favorito Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Se você é novo E eu quero pedir desculpa Aí pelos vídeos A falta de vídeo Aí depois que eu fiz O vídeo de BMX Eu não postei mais vídeos É porque eu tava Sem tempo de gravar Eu tava treinando de BMX Valeu gente Um beijo no popote Até a próxima É nóis